Para viver mais, é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada, que com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado, em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária, com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bolsoé Vanderlei, número 866, no Centro de Patos. Telefone 3421-7233. Tem gente dizendo que dá para aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula no CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA é assim que se fala. Patos tem um novo conceito em saúde em um espaço para cuidar bem de você. A Sedari Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedari dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedari com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há sete anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedari Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Começou a quinzena do cliente na Central da Construção. Cerâmica Cerbras Tipo C Ipanema Beige, R$ 19,99 à vista. Massa Corrida Luxe Balde, R$ 20,36,99 à vista. Argamassa Quartzolite AC1, R$ 20,14,99 à vista. Porcelanato Eliette 60A Siena, R$ 59,99 à vista. Entrega grátis e estoque mais completo da Paraíba. Central da Construção, tudo em um só lugar. Oferecimento, Panificadora São Vicente. 50 anos de tradição alimentando sua família. Olá, muito boa noite. O Farol Político já está no ar nesta noite de quarta-feira. Muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência logo no início do programa, que eu cumprimento você e agradecer também pela sua interação, a qual eu já convido você para fazer junto comigo. Eu estou ao vivo através da TV Acabo, os nossos canais de TV por assinatura, que chegam aqui na Grande Patos, na região, parte da Paraíba e também do Nordeste. Além disso, também transmissão simultânea nas redes sociais, no Facebook, no YouTube da TV Sol. Tem também o nosso perfil no Instagram. Todas as mídias sociais da TV Sol é muito fácil de você encontrar. É só pesquisar o endereço arroba TVSolPatos. Ainda estamos ao vivo no portal tvsol.com e no aplicativo que você pode baixar aí no seu celular, no seu tablet, enfim, qualquer dispositivo móvel. Olha, o programa de hoje traz novamente aqui um convidado, que eu já digo que ele é de casa, né? Então, dispensa a apresentação. Já é conhecido pelo público de Patos e também região. Estou falando de Lenildo Moraes, ex-prefeito aqui da nossa cidade, atual diretor executivo da Cunab, que está fazendo residência lá em Brasília, mas sempre que pode estar aqui no nosso sertão, né, Lenildo? Boa noite pra você. Lenildo, deixa eu começar com um assunto que normalmente eu deixo pro final, mas com você eu quero antecipar, porque está muito quente, que é as eleições do próximo ano aqui na cidade de Patos. Há quem diga que está muito distante pra falar de eleição, mas a gente sabe que os bastidores respiram política. Então, você é uma pessoa muito direta, né? Não vai, acredito eu, com esse mesmo discurso aqui. Como é que o PT, o partido da qual, historicamente, você faz parte, está se preparando para o próximo pleito nesse momento? Olha, boa pergunta e é importante que você saiba que eu não tenho prego embaixo da língua, né? Como se diz no popular, né? Olha, a gente está montando a nossa chapa, né, de pré-candidatos e pré-candidatas a vereadores. Nós temos uma federação que é formada pelo PCdoB, pelo PV e pelo PT. Então, nós teremos 12 candidatos e candidatas a vereadores, 18 candidatos e candidatas a vereadores, sendo, no mínimo, 30% de mulheres, né? Ou seja, teremos pelo menos 6 mulheres candidatas a vereadores e a vereadoras. Nós já temos alguns pré-candidatos, né, que já estão conversando com as suas bases, né, com suas famílias, com seu público social, que é o vereador Zé Gonçalves, que vai para a candidata à reeleição. Tem o companheiro Zé Campina, que é ligado ao desporto aqui da nossa cidade. Tem a companheira Ana Célia, que foi candidata a deputada estadual. Temos o companheiro Lenilson Moraes, que provavelmente seja candidato também. Temos a companheira Janaína Dantas, que mora aqui perto da TV só, inclusive. É nutricionista, né, do Hospital Regional de Patos. Nós temos... Fiz um convite hoje para que o vereador Jamerson pudesse vir para o PT também, para fazer parte da nossa chapa. Temos um radialista aí, um jornalista, né, que também poderá vir também para o PT. Ainda não vamos divulgar o nome, porque é uma pessoa muito conhecida na cidade de Patos, né, e vai ser uma grande surpresa se ele for candidato pelo PT. Então, a nossa chapa, além dos outros partidos, PCdoB e IPV, que vão vir também, né. Então, a gente tem todo um potencial de eleger aí entre dois a quatro vereadores, dependendo da nossa composição, né. E para prefeito, né, nós estamos... Vamos definir, dia 7, quem será o candidato a prefeito de Patos, ou a prefeita, né. Então, o PT terá candidato em Patos. Tá certo? Então, isso já está resolvido. Já conversei com o presidente Edileu do Sena, ex-vereador, que inclusive poderá até ser um nome. Nossa, a prefeito de Patos, ou a José Gonçalves, que são, na minha concepção, são os dois nomes que poderão, de fato, ser candidato, né. Aí, alguns perguntam, mas e o seu nome? Não, meu nome, a gente está em discussão, só a partir de março, né. Eu estou num projeto estratégico do governo federal em Brasília. É importante para Patos, é importante para Paraíba, nesse momento, eu ficar lá. Então, mas a gente tem quadros, nomes de homens e mulheres, né, que possam dialogar e vir para ser candidato a prefeita de Patos ou a prefeita, né. Tem também a companheira Jeane, que é lá da comunidade Tricheira, que poderá ser candidata também, né, a vereadora, que poderá vir para o PT. Ou seja, nós estamos com um quadro muito bom, representativo na nossa cidade, né. Então, nós temos médicos, nós temos advogados, nós temos nutricionistas, nós temos agricultores, agricultoras familiares, nós temos pessoal da comunicação, temos sindicalistas, como o companheiro Zé Gonçalves, ou seja, então é uma chapa muito representativa e é uma chapa que tem projeto político, né. Não é uma chapa que vai se formar por conveniência, né. Então, esse é o aspecto. Então, nós estamos dialogando, né. Estive conversando com o Ramonilson no último final de semana, conversei hoje com o Jamerson, ou seja, então a ideia nossa é construir uma aliança, né, um arco de aliança que possa concorrer, né, para vencer as eleições de empatos. Dos pré-candidatos que você citou, das pessoas que você está conversando, me chamou a atenção dois na questão para vereadores, que é o vereador Jamerson, porque ele disputou a eleição, quando ele foi eleito, pelo PL, que na época não era ainda o partido de... De Bolsonaro. De Bolsonaro, né. Ele estava no PL, mas nunca teve ligação com o Bolsonaro, a verdade tem que ser esclarecida. Mas, é um nome que surpreende ainda dele ao PT, talvez, pelo menos para mim, talvez para muita gente que assiste, né. De fato, existe essa possibilidade? Você recebeu um bom retorno dele? Como é que foi? Olha, primeiro eu recebi a autorização do presidente do PT, Adilio Lucena, né, para conversar com ele. E o vereador Jamerson, ele, Zé Gonçalves, ele faz uma dobradinha muito consciente. Por exemplo, os únicos dois vereadores que não votaram pelo título de cidadania a Bolsonaro em partes foi Jamerson e Zé Gonçalves. Primeiro ponto. E você repetiu, você falou e falou bem. Quando ele entrou no PL, ele estava no PL que não era de Bolsonaro, por exemplo. Quem não se lembra, o Elton Roberto, que é do PLAN, inclusive, ele votou contra o impeachment de Dilma, tá certo? Ou seja, então, ele estava naquele mesmo rol, né. E agora ele não está mais no PL, ele saiu do PL. Ele está em outro partido. Se eu não me engano, é o PSC. Ou seja, então, ele tem, ele tem toda uma legitimidade, né, e um compromisso político, né. Eu gosto do Jamerson pela postura dele, tá certo? Ele dialoga com as massas, com a periferia da cidade de Patos. Ou seja, ele conversa com o segmento social que está, no dia a dia, muitas vezes, sendo sofrida, né, por causa da saúde, por causa da educação, por causa da alimentação, por causa das drogas, enfim, por causa de todos os fatores, né. Então, eu acho que é importante. E o Zé Gonçalves tem um debate muito forte com essas mesmas massas, com o pessoal da habitação, com o pessoal que luta por moradia, o pessoal que trabalha na agricultura familiar, por exemplo, o Zé Gonçalves, ele faz parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, ele tem um trabalho brilhante, né. E os outros que estão se agregando, né, ou seja, tem toda uma luta social também, e dentro do seu segmento. Então, o PT, junto com os outros partidos aí, PV e PCdoB, poderão fazer uma chapa, assim, muito estratégica para parte, para que a população tenha, de fato, a oportunidade de escolher seus representantes, pensando em alternativas que ajudem a cidade, né. Eu fico muito triste quando vejo, não, porque fulano de tal tem dinheiro, ah, porque fulano de tal é não sei o quê, porque, ou seja, para ser candidato a prefeito de Pátio, tem que ter estrutura, ninguém é infantil, ninguém é ingênuo, né. Mas não precisa você importar de fora, lá do outro continente, uma pessoa só porque tem dinheiro. O que é que essa pessoa fez para o Pátio? Você está assim, está entendendo? Da mesma forma, você não pode também desprestigiar quem está fazendo alguma coisa para o Pátio ou quem fez para o Pátio já, está certo? Ou quem está fazendo pelo Brasil. Então, acho que esse aspecto é importante. Vamos votar de forma consciente em pessoas que possam melhorar a nossa cidade. Eu disse hoje no programa lá do Jampson, quando eu estava dando entrevista, olha, a gente precisa trazer empresas para a nossa cidade, para que você tenha pessoas tendo oportunidade de trabalho. Não dá para você ficar dependendo de emprego, de prefeitura, de Estado. É o que acontece muito em nossa cidade hoje. E os demais, e a população? Se você viabilizar empresas que gere mil, dois mil empregos em nossa cidade, quanto não vai gerar de economia e de oportunidade de trabalho para as outras pessoas? Então, é isso que a gente faz. A gente tem que pensar na nossa cidade, nessa estratégia. Porque você não pode pensar apenas que as pessoas sejam vinculadas ao serviço público. Nada contra. Eu sou vinculado ao serviço público. Eu fiz concurso, fiz bem uns 10 para passar, mas passei e sou do serviço público. Agora, tem muita gente que não teve essa oportunidade que eu tive. Então, eu acho que a gente tem que pensar, Patos, num projeto de desenvolvimento para as cidades. Sobretudo na geração de emprego, desenvolvimento, fazendo com que a agricultura e pecuária se desenvolva, o setor de serviço, que é o potencial de nossa cidade, seja fortalecido, com apoio. É que a gente dê oportunidade para quem vem consumir ou receber algum serviço na nossa cidade. Então, temos que valorizar esse público. Temos que valorizar, eu costumo dizer, aquelas pessoas que vêm de transporte alternativo, mas também os que transportam o nosso povo para cá. São mais de 500 veículos que trazem gente para Patos todos os dias aqui em nossa cidade, que vem consumir, vem fazer com que Patos receba esses recursos. Então, a gente precisa pensar em nossa cidade nesse aspecto aí, sabe? E termos o apoio político, que é muito importante. É muito importante Patos ter um deputado federal, um senador. Eu estive há duas vezes com o deputado federal, Hugo Mota, e a gente tem compreendido perfeitamente isso. É importante, ele está dando sustentação ao governo do presidente Lula, é. É importante a bancária do republicano votar com o presidente, é muito importante. É muito importante a cidade ter um representante. Mas é muito importante também que a cidade também tenha outras alternativas, está certo? Que não pode se comparar à gestão nacional, estadual ou municipal. Cada um tem sua diferenciação. Então, por isso que a gente tem que pensar na cidade num projeto alternativo, projeto de desenvolvimento econômico e social para a nossa cidade. Por isso que o PAA, que é o Programa de Acquisição de Alimentos, que eu já aproveitando para falar, ele trabalha justamente nessa perspectiva de trazer recursos para que o meio rural possa se capitalizar, ter recursos. Imagina, olha, eu estou vindo da colônia dos pescadores agora, ali no Jatobá, precisamente no bairro Mutirão, onde fica a sede. Nós estamos investindo lá R$ 254 mil, vai beneficiar 20 pescadores. Ou seja, se a gente tivesse 100 projetos desses aqui em nossa cidade, quanto dinheiro não ia ter na zona rural, nos segmentos do campo em nossa cidade? Imagina, estamos aprovando um para o campo cumprido, de quase R$ 300 mil também. Se tivesse na trincheira, em Pedra Branca, São Bento, lá no Enjeitado, se tivesse lá na Barragem da Farinha, enfim, quantos recursos não estariam no meio rural e não estavam vindo para a nossa cidade, gerando emprego, renda, e distribuindo alimento para aquelas pessoas que estão precisando? Então, isso é uma das ideias. Então, é por aí. Eu acho que a política de patos precisa pensar em alternativas que traga o desenvolvimento econômico e social para a nossa cidade. Muito bem. Em relação à chapa, a provável chapa, para disputar a eleição ano que vem, majoritária, a chapa majoritária. Você disse que o PT vai ter candidatura própria, ou pelo menos pretende ter, mas conversou com o ex-candidato a prefeito, Ramonilson Alves, que foi rotulado na campanha municipal passado como bolsonarista. Como é que Ramonilson se encaixaria aí nesse projeto do PT aqui em Patos? Olha, primeiro, eu conheço o Ramonilson há bastante tempo, desde a infância, que nós somos vizinhos de bairro. O Ramonilson sempre teve uma ligação, ele foi para a magistratura, fez concurso, passou. Mas antes disso, ele teve uma vinculação muito forte com o PSDB, de Cássio Cunha Lima. E eu acho que, por gratidão e até por alinhamento político, isso foi muito importante para ele se firmar também. E o Ramonilson sempre foi do centro, sempre foi ligado ao centro. Claro que ele tinha muitos apoiadores de Bolsonaro, como o atual prefeito também tem. Agora mesmo, o prefeito trouxe uma candidata vereadora, que foi como suplente do PL, para a base. Então, não tem problema nenhum. E, pelo menos, eu nunca vi, por exemplo, o Ramonilson, o Ramonilson defendendo o golpe militar, aquela coisa, ele sempre atuou pelo centro, pelo PSDB, que apoiou o Lula, que o vice de Lula foi do PSDB, o Alckmin. Ou seja, nós polarizamos com o PSDB várias eleições. Ganhamos duas, ganhamos três e perdemos duas. Ou seja, e sempre dentro do jogo da democracia. Então, acho que dá para conversarmos. Eu, inclusive, conversei com o presidente Adileu, disse que ia conversar com o Ramonilson, disse que ia conversar com o Jamerson. Ou seja, então, por quê? Porque eu sou disciplinado, eu não vou conversar com essas figuras, com essas pessoas públicas, sem ter a autorização do meu partido, do meu presidente, que é o Adileu do Sena. E está marcado para o dia 7, uma reunião do Diretório Municipal, para discutir esse tema da majoritária. Dia 7 e próximo agora? É, de outubro, está certo, no próximo mês. Então, é isso. Então, provavelmente eu devo estar aqui em Patos também, para a gente tentar construir, né? E junto com o Adileu, junto com os outros membros, com o Zé Gonçalves, a gente construir nessa chapa, né? Que, ao meu ver, ela tem tudo para ser vitoriosa. No seu pensamento, essa chapa seria PT e PSDB? Ramonilson, a indicação dele e alguém do PT? Olha, esse é um processo em construção, tá certo? Ou seja, primeiro, não é fácil você imaginar que a eleição é colocar um nome e está resolvida a situação. Não, você tem que se viabilizar. Primeiro, você tem que querer pessoalmente, né? Segundo, você tem que ter uma chapa de vereadores forte. É isso que nós estamos fazendo, tentando conversar com vários segmentos sociais e partidários, né? E terceiro, você tem que ter a capacidade de dialogar com os segmentos fora do partido também e da federação. Não dá para você não dialogar com o centro. Não dá. O centro é muito importante para o processo político de nossa cidade. É uma cidade que, historicamente, foi governada pelo centro, pela direita, enfim. Mas a gente tem que dialogar com esse centro, né? E de forma muito tranquila, republicana. Nós não vamos trabalhar de forma fisiológica com ninguém. Pelo contrário, nós queremos trazer aquelas pessoas que queiram se agregar ao projeto do PT, do presidente Lula, né? Que é um projeto de ampliação social, de fortalecimento dos municípios, de valorização daqueles menos favorecidos, né? E, de certa forma, fazer com que as políticas públicas do governo federal sejam, de fato, implementadas de forma mais direta em nossas cidades. Você falou aí de dialogar de forma republicana, eu lembrei do republicano. Como é que fica a questão nacional de alguma intervenção aqui na cidade de Pato, já que os republicanos, cada dia que passa, se aproximam mais do governo federal, agora tem ministro no governo Lula. Corre o risco de haver alguma intervenção para pedir uma união entre PT e republicanos aqui na cidade de Pato? Não, não tem esse risco porque eu fui candidato a prefeito duas vezes aqui e nunca teve esse pedido, né? O município, como Pato, a situação é bem resolvida, né? Na realidade, obviamente, que faz parte do jogo, né? A conversa com todo mundo, inclusive com o republicano. Eu não descarto a possibilidade do PT dialogar com o republicano, não. De forma alguma. Vai depender do PT de Pato, tá certo? Não depende do Lenil, depende do PT, depende da conjuntura. Obviamente, a gente gostaria muito que esse campo que está no centro, né? Viesse também e aceitasse de forma muito tranquila, né? Eu sei que não é fácil porque as pessoas... Ah, nunca votei no PT, não gosto do PT, aquela coisa toda. Mas a gente tem que pensar em Pato. Se fosse assim, Lula não tinha se aliado com Alckmin. Lula não tinha se aliado com José Alencar, quando foi visto de Lula duas vezes, né? Ou seja, então, eu acho que o processo político aqui em Pato precisa de amadurecimento. Precisa amadurecer mais nessa perspectiva de conversar. E muitas vezes tem gente que está do nosso lado, mas eu não quero perder... Aí diz, não, não quero perder aquele apoio porque votou em Bolsonaro. Não, né? Tem muita gente que votou em Bolsonaro que é gente boa, que é gente do bem, que não quer... Que tem, inclusive, das nossas famílias, né? Normal. Ou seja, essas pessoas, nós não podemos ficar olhando para o passado, temos que olhar para frente. Ou seja, se a pessoa votou em Bolsonaro, ela tem as razões deles, né? Certo ou errado, faz parte do jogo democrático. Então, se ele votou em Bolsonaro e quer votar no PT, agora qual é o problema? Vamos dialogar, vamos conversar. Ou seja, então, esse é o cenário político que a gente traz para Pato, né? Não é um cenário de caça às bruxas. Não, vamos estar fazendo um embate na política? Vamos, isso que é normal. O cara vai ficar xingando o PT no grupo de WhatsApp? Vai. Nós não vamos estar falando as propostas de Lula, dentro dos grupos de WhatsApp. Normal, do PT, isso faz parte do jogo democrático, né? E depois vamos tomar cerveja, vamos conversar, vamos brincar, vamos falar de futebol, né? Só não podemos falar do Flamengo, né? Mais ultimamente, né? Está proibido falar de futebol nesse programa. É política. Mas tá bom, é isso aí, professor. Estamos nessa linha aí, construindo isso, né? Em relação a Cicinho Lima, qual é o seu pensamento sobre ele, sobre o projeto que se ventila, dando a possibilidade dele ser candidato a prefeito de Pato? Pergunto isso porque é muito forte esse comentário. Ele, inclusive, esteve lá pontuando em uma pesquisa. Daqui a pouquinho eu falo dessa pesquisa, que você também esteve por lá, né? Como é que fica essa questão de Cicinho Lima na sua visão? Tem possibilidade do PT entrar com algum apoio ou aceitar Cicinho em um projeto? Olha, é o seguinte, eu gosto muito do Cicinho. O Cicinho foi candidato a deputado estadual, bem votado, inclusive. Uma pessoa que tem um carisma muito forte, né? Eu, particularmente, gostava muito do pai dele. Aliás, o pai dele, quando vale esse histórico aqui, esse é histórico da cidade de Pato, né? Eu, quando casei, na véspera do meu casamento, o pai dele pegou uma sanfona e nós percorremos os bares de Pato, ele fazendo a minha despedida de solteiro, né? Ele tocando sanfona, pinta do acordeão, o pai de Cicinho Lima. Então, eu conheci o pai dele, a gente teve muito boa relação, né? Então, e o Cicinho, na realidade, ele está cumprindo um papel importante na política, né? Eu já estive conversando com ele várias vezes, me dou muito bem com ele. Agora, a gente, ele está no PL, né? Se eu não me engano, a gente precisa ter uma definição do partido. Qual vai ser a relação que o PL tem com o partido, né? Obviamente que tem dois PLs hoje, né? Tem o PL mais bolsonarista e tem o PL que está votando com o governo Lula. Tem 30 deputados federais que votam com o Lula. 30 deputados federais do PL que votam com o governo hoje, tá certo? Então, a gente precisa ter um pouco dessa compreensão, né? Eu, particularmente, eu não veto ninguém. Lenildo Moraes, eu converso com todo mundo. Quem me conhece em Pátio sabe que eu converso com todo mundo. Agora, essa decisão com quem o PT vai estar conversando ou não é uma decisão muito mais partidária, né? Eu, particularmente, converso com todo mundo e não teria nenhum problema de dialogar com o Cicinho Lima, né? Como eu disse, nenhum problema de dialogar com o Nabô, do Republicanos, nenhum problema. Agora, eu acho que a gente tem um projeto estratégico, todo partido tem que ter sua estratégia. Eu sempre digo isso nas entrevistas. O partido que não quer ser protagonista na política se acaba, tá certo? O PT polarizou todas as eleições presidenciais do nosso país. Todas. Polarizou com o Collor, polarizou as duas vezes com o Fernando Henrique, polarizou as duas vezes com o Serra e com o Alckmin, polarizou com o Bolsonaro e perdeu. Mas polarizou todas. Polarizou agora com o Bolsonaro de novo e ganhou. Então, o PT, ele sempre foi protagonista. Então, além disso, mas você já foi candidato aqui duas vezes e perdeu. Sem nenhum problema. Você perde a eleição, você perde uma eleição, mas você não perde na política. Você ganha na política quando você se candidata. Ah, mas você só teve 7.300 votos. Não tem problema. 7.300 votos enche o Zé Cavalcante. É muita gente, viu? É muita gente. Faz fila para entrar no estado de Zé Cavalcante na nossa cidade. Então, eu faço muito essa comparação. Então, para mim, eu sou muito grato às 7.300 pessoas que votaram em mim, porque foram pessoas que têm... que acreditam e acreditarem no meu potencial. Da mesma forma que agora mesmo. Você apresentando um projeto alternativo para Patos, você vai ter muitos apoiadores que acreditam pelo histórico do partido também. Tem problema o PT? Tem, como todo partido tem. Mas nós estamos vivendo. Nós estamos há 43 anos vivos. Você não sobrevive na política no Brasil há 43 anos. E o PT sobrevive. Teve uma reunião recentemente de alguns membros da oposição. Você chegou a ser convidado para essa reunião? Ou o PT? Não, o pessoal me liga para participar. Mas como eu estou em Brasília, eu não posso participar dessas reuniões. Eu conversei rapidamente com o Cicinho, como eu te falei. E conversei esse final de semana com o Ramonil. E conversei hoje com o Jams. Ou seja, estamos dialogando. Agora, em reuniões assim, eu nunca participei, não. E nem ninguém do PT também, né? Não, ninguém do que eu saiba, não. Municipal também, não. Muito bem, vamos fazer um breve intervalo comercial. E na volta aí, vamos saber mais assuntos administrativos. Saber um pouquinho das ações que o Lenildo tem feito lá à frente da Conab em Brasília. E também projetos para o futuro aqui no sertão da Paraíba. O Farol Político volta já já. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto zero quilômetro? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui, trabalhamos com motocicletas zeradas, de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas, com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto. Além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto zero quilômetro, aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Destaque embalagens, melhor lugar para comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque embalagens, empresa competente. Destaque embalagens para atender a gente. Artigos para festas, bebidas em geral. Preço e qualidade, lá você vai encontrar. Destaque embalagens, a melhor da região. Chegou com tudo na capital do sertão. Eita simbora, líder no mercado de embalagens. Em pedro de alho, em todo o nordeste. Destaque embalagens, a melhor da região. Chegou com tudo na capital do sertão. Destaque embalagens, a seu confio. Farol Político já está de volta aqui na tela da sua TV Sol. É o intervalo mais rápido, viu, Lenildo, da Teleção Brasileira. Acerto. Não deu tempo nem o homem tomar uma água, rapaz. Nós estamos conversando aqui nos bastidores. O Farol Político de hoje está conversando com Lenildo Moraes. E nessa primeira etapa, falamos um pouco sobre política municipal, eleições do próximo ano, que nos bastidores aí já estão a todo vapor a essas articulações. Mas agora, nessa segunda etapa, vamos entender um pouco mais da parte administrativa, da parte gestão, do trabalho que o Lenildo está desenvolvendo lá em Brasília. E a gente disse que é lá em Brasília, Lenildo, porque a sede é lá, né? É o escritório, é a mesa. Mas as ações do órgão, elas são a nível nacional, né? Isso. Exatamente. Hoje a Conab, ela tem atuação em todos os estados e no Distrito Federal, né? Então nós temos hoje 64 armazéns, que são armazéns que recebem o estoque regulador do nosso governo de produção. E temos em torno de mil armazéns que são locados pela Conab, né? Então são armazéns que a Conab aluga também, para poder guardar os seus produtos quando precisam, quando compra dos agricultores. Agora mesmo nós estamos comprando milho, né? Porque o milho, como é que funciona? Qual o papel da Conab? É regular o nosso estoque, né? De alimentos, principalmente, né? Basicamente. Então do milho, do feijão, do arroz, da mandioca, do leite. Então, quando o preço está muito alto, tá certo? No mercado, o que é que acontece? Isso significa que a inflação aumenta, os preços dos alimentos sobem, né? Como aconteceu nos últimos seis anos. Nós ficamos sem estoque regulador. Por isso que o feijão aumentou, o arroz aumentou, o leite aumentou, a carne aumentou. Por quê? Porque você não tinha alimentos guardados para que quando a inflação subisse, você colocar o alimento no mercado. Como é que coloca esse alimento no mercado? Funciona assim. O preço mínimo do milho hoje é R$ 55,00. É o preço mínimo estabelecido pelo governo. Quando o preço mínimo está abaixo do... Quando o preço do mercado está abaixo do preço mínimo, ou seja, R$ 40,00, R$ 45,00, que é o caso do milho hoje nas outras regiões, a Conab vai lá e compra esses produtos e armazena para ofertar aos agricultores, a quem cria, como é o caso aqui na cidade de Patos. Então, nós estamos comprando agora 500 mil toneladas de milho, tá certo? Para estocar. Estamos começando a comprar agora e vamos dar um subsídio para o leite. Nesse caso, porque o pecuarista, quem produz até 200 litros de leite, está tendo muito prejuízo por causa do custo de produção. Então, a Conab vai dar um subsídio para eles. Da mesma forma, vamos fazer com arroz e com feijão. Porque nos últimos seis anos, o governo Temer e o governo Bolsonaro se investiu muito na soja. É importante a soja? É. Mas é importante também você investir em quem consome alimento, né? No caso, quem produz alimentos para o consumo humano, que é o caso do milho, feijão e mandioca. E agora, na estimativa de safra nossa, nós já estamos estabelecendo um aumento da produção de arroz, e da produção de feijão. Por quê? Porque é o consumo básico do brasileiro. É arroz e feijão. Então, se você não produz aqui no Brasil, você tem que importar. Quando você importa, você importa mais caro. E aí, os preços dos alimentos vão lá para cima. Foi o que aconteceu. A inflação de alimentos no Brasil foi muito alta nos últimos seis anos. O que aumentou foi a inflação de alimentos. E aí, o que a gente precisa fazer? É ter a capacidade de não prejudicar quem está produzindo a sua soja, não tem nenhum problema, mas que abra o espaço também para ser investido nas culturas alimentares. Luan, para que eu possa entender aqui. Depois que a Conab compra esses alimentos, em algum determinado momento, por um motivo, seja a inflação, aí ele vende esses produtos? É, aí faz um leilão, um leilão desses produtos. Aí a iniciativa privada compra. Os mercados, os... Porque aí vende com preço mais justo, né? Mais justo, é mais justo, aí o preço fica mais baixo, aí o preço do alimento termina caindo. Então, isso é uma estratégia que todos os governos têm. A Europa, por exemplo, tem estoque para dez anos. Então, a ideia, nos primeiros anos do governo Lula, nós tínhamos estoque para cinco anos. Por isso que o milho que era vendido aqui era vendido subsidiado. Porque quando, pela regra nossa brasileira, quando o alimento fica por cinco anos estocado, você tem que vender ele. Você não pode ficar por mais de cinco anos. Então, nós tínhamos aqui muito milho, né? E vendia na época do governo Lula aqui, num preço até subsidiado, porque nós tínhamos muito. Então, o preço era mais barato. O saco de milho aqui era R$ 23,00 naquela época. Eu mesmo comprava lá. Então, eu produzia, criava uns bichinhos, como diz aqui no sertão. E umas raminhas de vaca, como se diz, né? Então, hoje a Conab está voltando a fazer isso, tá certo? Então, isso é muito importante. E digo mais, era para a gente ter mais armazéns, mas o governo Bolsonaro, ele vendeu, aliás, ele fechou 27 armazéns nossos, que iam ser privatizados. Inclusive, esse aqui de Patos, ia ser vendido, né? Ou seja, praticamente, a gente ia depender muito mais do... O governo não ia ter controle dos seus estoques reguladores. Isso é muito ruim. Aqui, o custo nosso aqui é muito baixo. Aqui, nós só temos cinco funcionários aqui, ou seja, muito reduzidos. Do armazém de Patos. É, muito tranquilo. Não tem esses custos elevadíssimos, né? Se paga, né? Porque só com milho aqui, a gente tem uma capacidade de 4 mil toneladas. Mas a ideia é a gente construir aqui um grande armazém pulmão, como nós chamamos, né? Que é um armazém que vai atender os estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, né? Então, a cidade de Patos, ela é mais central. Nós estamos discutindo com a área técnica da Conabre e esse potencial. Para ter aqui no nosso armazém, não só milho, mas outras culturas também, como feijão, arroz, mandioca. Hoje só tem milho aqui? Hoje só tem milho. Por enquanto, só milho. E a ideia é trazer esse milho, a gente fazer o AGF, né? Que é a aquisição de produtos da agricultura familiar. Comprando do Rio Grande do Norte, comprando da Paraíba, Pernambuco, Ceará. Comprando o milho dos agricultores e armazenando aqui dentro do nosso armazém. A Conab comprando. Independente disso, nós já vamos começar a comprar, a partir do ano que vem, dos agricultores familiares. Esse milho estocando aqui mesmo. Para que o agricultor saia do atravessador. Em vez dele vender um saco de milho, por exemplo, para o atravessador, por 40, 50, 60 reais, ele vende no preço mais justo para a Conab, né? Então, essa é a ideia nossa. E como é que os agricultores fazem para vender esse material? Já dá para dizer, esses produtos? Hoje nós temos o PAA, né? Que é o programa de aquisição de alimentos. Qualquer agricultor familiar, se ele tiver associado a uma associação ou a uma cooperativa, ele pode fazer o credenciamento na data certa que nós abrimos, né? Esse ano foi até o dia 30 de junho. O ano que vem, provavelmente, vai ser entre fevereiro e março. Então, ele pode, através da associação, vender o seu milho. Ele pode vender até 15 mil reais para a Conab, tá certo? Cada agricultor. Então, se uma associação tiver 10, a associação pode vender, fazer um projeto para a Conab de 150 mil. Se for, se tiver 20, 300. No máximo, ele pode fazer até 1 milhão e meio de projetos. Se ele tiver 100 associados, 100 vezes 15, dá 1 milhão e meio. Ele pode fazer, a Conab compra esse produto dele. Hoje nós estamos comprando também, através do PAA, qualquer produto que o agricultor familiar produz. Só que esse produto a gente distribui para as comunidades carentes, né? Ou então para o Banco de Alimentos das Prefeituras. Ou distribui para uma escola, ou distribui para uma associação, para uma comunidade cristã que tem algum trabalho voluntário com aquelas pessoas que estão em segurança alimentar, ou que estão passando fome, por exemplo. Então, hoje, por exemplo, aqui em Passos, dois projetos foram feitos, como eu estava falando. Um da colônia dos pescadores, que são 20 pescadores que vão ser contemplados, total de 254 mil reais. E do assentamento de campo cumprido, que é com proteína animal, que aí no caso aí também, peixe também é proteína animal, claro. Mas lá, com pequenos animais, com frango, caprina, ovino, e também parece-me que tem uma parte de carne bovina também. Então, nesse aspecto aí, esses alimentos a Conab vai comprar. E no início do projeto já se define qual o destino daqueles alimentos. Ou vai para o Banco de Alimentos, ou vai para uma entidade que trabalhe de forma voluntária, distribuindo para comunidades mais carentes esses alimentos. E isso que ele significa, só para concluir, que a gente termina gerando renda no campo. Então, como eu te falei, se a gente tiver 20 projetos desses aqui em Passos, nós vamos ter 3 milhões aqui no meio rural. E esses alimentos vão beneficiar quem? A própria população da cidade ou do território, caso você defina. Você pode, no caso da colônia dos pescadores, eu não sei onde é que eles vão entregar esses peixes, né? Mas eles tanto podem entregar na própria colônia, como no Banco de Alimentos, como nas cidades onde os pescadores estão contemplados. Desde que eles definam no projeto qual é o local. Porque isso vai ser fiscalizado, vai ter todo um acompanhamento do Ministério Público, de todos os órgãos de controle, para saber se aqueles alimentos de face foram produzidos e que foram, de fato, distribuídos efetivamente. Além desta ação que você já falou, que pretende fazer aqui em Patos, ampliar o armazém, tem alguma outra ação que você já planeja aqui para o sertão ou para a Paraíba? Dentro dessa mesma linha, eu tive reunião com a ação de Orcesana de Patos. Nós estamos elaborando, vamos apoiar um projeto deles para a formação do Banco de Cementes, para que eles possam ter as suas próprias sementes aqui, para que eles não fiquem dependendo de sementes que vêm com muito veneno, aquela coisa toda. Vai ser um projeto que nós estamos dialogando com eles. E nós vamos potencializar muita agricultura familiar em nossa cidade. Por quê? Porque isso gera emprego e faz com que as pessoas se potencializem. Tem um projeto estratégico que eu tenho dialogado com a comunidade trincheira e com o campo cumprido para a gente fazer um projeto de revitalização da cultura do algodoeiro aqui em nossa cidade e região. Patos é o berço do algodão, praticamente, inclusive do colorido. As linhagens de algodão colorido foram desenvolvidas na Embrapa, aqui de Patos, aqui próximo à Clube da Avenida, antes da Conab. Então, esses projetos de revitalização do algodão é muito importante porque agrega também valor ao produto e também em consórcio com culturas alimentares. Tudo isso é feito numa perspectiva para que o agricultor volte a ser inserido no processo. Outro projeto importante são os quintais produtivos. Esse é um projeto que a Conab já está desenvolvendo com o Rio Grande do Norte e a gente vai desenvolver com o estado da Paraíba também, que é para que as mulheres possam ser protagonistas do sistema de produção. Como funciona isso, Lenildo? Funciona assim. Tem uma companheira que está no meio rural ou na cidade, inclusive, mas ela cria galinha, ela faz bolo, ela faz doces, ela tem um plantio de mamão no quintal, ela mesmo cria o peixinho ali no açude e ela mesmo dá ração. Esses alimentos a Conab vai comprar também, através dos quintais produtivos que são basicamente geridos por mulheres no meio rural e na zona urbana. O governo Lula lançou um programa agora também, que nós estamos chamando de agricultura urbana. Então, vamos supor, você mora aqui em Pátios, tem um terreno na sua casa que dá para você produzir alguma coisa e quiser vender também, isso vai ser possível também. Principalmente hortas, criação de galinha, criação de frango, ou seja, dentro de uma perspectiva de produção de alimentos. Muito bom, bastante ações que tem planejado, por isso que é importante o sertanejo paraibano ocupar espaços estratégicos. Claro, e a briga é grande, eu disse hoje lá na Colônia dos Pescadores, nós conseguimos incluir a pesca, no caso do sertão principalmente, como pesca artesanal no projeto, porque muitos consideram que não, que acham que pesca artesanal é mais no litoral ou na Amazônia, ou onde tem muito rio. Não, onde tem açude também é pesca artesanal, porque as pessoas vivem da pesca. Então, isso é uma coisa importante, por eu estar lá que eu defendi. Da mesma forma, essa questão de você estar capacitando nossos agricultores, entendendo que tem recurso lá e trazer para cá, porque só recebe recursos se você tiver projeto. Não adianta você ficar aqui reclamando, reclamando, se não tem projeto. É o que eu disse hoje lá. Vamos fazer um projeto agora para processar o peixe, para que eles possam estar fazendo filé de peixe, agregando valor ao produto. Ou seja, uma máquina para fazer o filé é a coisa mais simples do mundo. Eu costumo dizer, e é verdade, ninguém quer comer mais peixe com espinha. Ninguém, quer comer só o filé. Ou seja, então, para isso você precisa ter uma máquina de processar o peixe. Sai o filé para um lado, sai a carne, sai o couro da tilápia para o outro, que é um produto muito valioso hoje, inclusive para a produção de calçados. Sai as vísceras para o outro lado, que você serve para produzir ração também, para o próprio peixe. Ou seja, tudo isso dentro de um projeto estratégico. É preciso de quê? Da máquina, precisa de uma fábrica de gelo, precisa de uma empacotadeira a vácuo. E o mercado nós temos. O mercado nós temos. Porque se você vai no supermercado, você pode querer um peixe ali também, e natura você compra, eu também compro. Mas a maioria está indo para o peixe processado, sobretudo quando você compra o filé. Eu, particularmente, não sou muito fã de peixe, mas quando é o filézinho assim, como achando bom, rapaz. É, você bota um cuscuzinho ali por cima, faz ele grelhado ali, fica uma delícia. Ou então faz uma muqueca, né? Uma muqueca de peixe é muito gostoso, dentro de um girimum, como nós chamamos. Com a canazinha. Com a canazinha. Falando, já estou com água na boca. Pois bem, Leandro, mas para tudo isso acontecer, na sua visão falta o quê? Falta informação, falta incentivo? Assistência técnica, na realidade, que é um ponto importante. Todos os nossos projetos, ele está vinculado à assistência técnica, ou com a pública, né? Ou com aquelas que a gente vai agregando no meio do caminho. Por exemplo, esses projetos do PAA, a gente tem dialogado muito com os órgãos de extensão. Isso é verdade. Agora, a gente precisa mais, muitas vezes, capacitar nossas associações e cooperativas para que eles possam ter pessoas preparadas e para orientá-los, né? Esse é o grande gargalo, né? E o outro é a gente organizar os consumidores. Porque não adianta a gente fazer 20 projetos aqui, tá certo? E depois não ter consumidor. É igual eu digo, em relação àquela feirinha agroecológica que tem aqui em Patos, que funciona todas as quintas-feiras. Eu sempre digo, quando eu encontro com eles, eu digo, aquela feirinha é para funcionar no sábado. Tá certo? Por quê? Porque vai ter consumidor. Durante a semana, você tem o papel importante, ela deve funcionar durante a quinta-feira? Você deve. Mas, basicamente, a gente tem que ter mais consumidores. E para isso, a gente precisa organizar os consumidores. Que são muitos. Por exemplo, você mesmo, se você quiser comer um tomate sem veneno, você vai comer sem veneno. Por exemplo, na feirinha agroecológica, tem. Se você quiser comer um coentro, uma alface sem veneno, lá tem. Ou seja, então, muita gente quer consumir dessa forma. Mas na quinta-feira, por exemplo, as pessoas estão trabalhando. E no sábado, não, tem mais aquela potencialidade. Então, eu estou muito naquela de organizar a produção, que é fundamental, mas organizar os consumidores. E aqui na nossa cidade e região, tem muita gente que consome produtos sem veneno. Produtos que não consomem agrotóxicos, melhor dizendo. E lá na feirinha, nós temos esse produto. Então, nós precisamos ampliar. Então, o papel nosso da Conab também é incentivar a produção de alimentos saudáveis. então, por isso que a gente, inclusive, ontem, Paloma, Paloma, que está aqui, nossa assessora de imprensa da Conab. Um abraço, viu, Paloma? A gente vai aproveitar o gancho. A assessora da presidência da Conab, está aqui em Patos. e a gente estava junto na reunião quando a gente disse o seguinte, a gente precisa fazer com que os nossos produtos, que são saudáveis, a Conab estimule a produzir, mas que dialogue também com os consumidores, porque ser os consumidores não adianta produzir. E eu acho que a gente tem um papel importante de trabalhar com essa questão da educação alimentar, essa questão da produção de alimentos saudáveis, como eu falei, isso é estratégia para nós dentro da Conab também. Agora, mediante esse debate aqui, como é que a gestão municipal pode contribuir com tudo isso? Dá também para o município fazer alguma coisa? Dá, claro, eu acho que o município, ele tem apoiado, a gente não vai negar isso, eu acho que a feirinha existe, tem toda uma articulação com a prefeitura, eu acho que também é importante que se dialogue mais com a prefeitura, para que ela possa até apoiar em alguns momentos aqueles agricultores que queiram vir vender na feirinha, muitos deles não tem como trazer os produtos, então é uma estratégia importante, eu acho que a prefeitura pode, não só a prefeitura, mas o governo do estado também e outros órgãos podem apoiar a feira. Obviamente que esse é um tema que seria muito importante, que o próprio pessoal que está lá na feira pudesse explicar mais, eu sou apenas um consumidor, quando eu venho a Patos e quando eu estou aqui, nas quintas-feiras eu faço a minha feirinha lá, essa semana não deu porque eu cheguei na sexta, e lá é na quinta, então esse é um debate que a ação social de Ocesana, que é coordenada pelo padre João Saturnino, e por outros companheiros também, tatua, por exemplo, o MST, o MST tem a sua barraquinha lá, que muita gente tem muita crítica ao MST, mas o MST hoje é um dos movimentos, de umas organizações que mais trabalham com produtos alimentares orgânicos no Brasil, inclusive eu participo da feira lá de Brasília, onde eles têm várias barracas lá, eu só compro lá o arroz, compro o suco de uva, compro o vinho quando eu compro, todas as verduras lá, desde o tomate, batatinha, tudo, batata doce, tudo orgânica, tudo sem veneno, então isso para a saúde é uma beleza, ou seja, porque eu sou do ramo da agricultura, eu sei como funciona a aplicação de veneno em muitas áreas, em muitas culturas, então, e esse consumidor consciente, que eu chamo de consumidor que pode e que consome produtos de uma economia justa e solidária, porque quando você compra da agricultura familiar, você está beneficiando aquele cara que está ali no campo, com a sua família, você compra do produto de quem está ali, muitas vezes, com muita dificuldade para conseguir ter acesso às outras tecnologias. Um aspecto importante também nessa área da agroecologia e da alimentação saudável é que a gente tem dois fatores importantes, que é a questão da sucessão rural, o jovem não quer ficar mais no campo, isso é uma realidade, é natural, está certo? Agora, para isso, a gente precisa ter, dar condições para ficar no campo. Aí, um outro projeto que a Conapo está desenvolvendo, que, inclusive, nós tivemos agora no Rio Grande do Norte, já tivemos na Bahia, discutimos com os governadores, que é a aquisição de pequenas máquinas para a agricultura familiar e para outros setores, como esse caso do peixe. Então, são pequenas máquinas que ajudam ao desenvolvimento da agricultura familiar no meio rural. Ou seja, você pode comprar micro-extratores para trabalhar com hortaliça, você pode trabalhar com, comprar pequenos equipamentos da produção de bolo, de doce, para processar verduras, em vez de você estar fazendo com a mão ali, se cortando, você tem uma pequena máquina, você tem pequenos micro-tratores para trabalhar nas culturas alimentares, como arroz, feijão, milho. Tudo isso é possível. Coletadeira, em vez de você estar captando ali o algodão com a mão, você tem uma máquina para colher o algodão. Então, tudo isso a Conab está desenvolvendo através de um projeto, que vai ser um acordo de teste que nós estamos discutindo com o BRICS, que é um banco internacional, que vai atuar justamente nessa linha da agricultura familiar e da geração de energias fotovoltaicas na agricultura familiar, para pequenas áreas de até meio hectare, por exemplo. Você agrega uma bomba, agrega uma placa solar e um sistema de irrigação. Para que o agricultor não precise pagar energia, que é um dos maiores custos hoje para um pequeno produtor, é a energia elétrica. Então, esse projeto, ele vem para isso também. Então, são essa linha. E os jovens, é justamente para a gente capacitar os jovens, para que eles possam estar usando as facilidades que eles têm, sobretudo nessa questão de rede social, de equipamento, eles pudessem estar ajudando também na gestão da pequena propriedade. E a ideia é capacitá-los a partir de projetos como esse também, para que eles possam ficar no campus, trabalhando e tendo a sua oportunidade de vir estudar na cidade, de vir namorar, de vir curtir uma balada, mas tendo o seu emprego lá no campo, até porque não é muito distante da cidade de Pátios, no caso de Pátios aqui da nossa região. Então, eu defendo que essas políticas, elas precisam ser valorizadas, porque você faz com que a cidade, ela fique menos possível de vulnerabilidades sociais. Drogas, álcool e outras coisas que muitas vezes, se você estimular o jovem a estar em uma linha mais produtiva, voltar para a educação também, isso fica mais fácil de se concretizar. Anil, nós estamos indo para agora a última etapa do nosso programa. Deixa eu voltar um pouquinho aí para a política, porque a gente gosta, né? A partir da... A gente estávamos falando de políticas públicas, que é muito bom também, né? É importante. Se você não gosta, imagina eu. Se você gosta, imagina eu. Pois é. Deixa eu ir para nível nacional. Como é que você está vendo aí esse movimento do presidente Lula para conseguir apoios no Congresso e aí tendo que atrair o Centrão, fazendo algumas alterações no Ministério? Olha, o governo, ele está, assim, muito bem. Eu sou suspeito de falar, porque eu estou no governo, né? Mas eu vejo que está muito bem, porque a gente tem visto resultados muito favoráveis, né? É só você olhar o preço exatamente como é que está. Então, é uma diferença enorme. Então, o governo tem que cuidar do tripé, né? Primeiro, da economia. Eu acho que é muito importante. Economia ou política, né? Cuidar da política, porque se você tem a economia boa e a política boa, está certo? Começa a andar. Mas você tem que ter a gestão boa, está certo? Então, em âmbito internacional, o governo está muito bem, está conseguindo trazer muitos, mas muitos recursos, né? muitos investimentos para o Brasil e abrir negócio para os nossos empresários, que sempre viajam com o Lula, seja para a China, para a Europa, para os Estados Unidos, agora, enfim. Então, o Brasil tem, no campo internacional, tem ido muito bem, né? No campo interno, o Brasil tem feito, né, a sua organização para que se viabilize, né, a economia. Você vê que não é fácil você ter uma base de sustentação política. Quando o Lula foi eleito, foi 170 deputados, se eu não me engano, que foram eleitos junto com o Lula dentro dos partidos que o apoiavam, né? Hoje, nós já temos 370, 360, 370 deputados, além de uma base muito consolidada no Senado também. Então, isso tem que estar muito bem articulado, né? E isso requer muita articulação política, né? Porque muitas pessoas dizem, não, mas aí o PT está do mesmo jeito porque teve que se aliar com o Centrão. O Centrão é essencial para a democracia, assim como era o MDB, o PMDB na época de FHC, na época de Dilma, na época de Lula, porque era quem fazia o contraponto, né? Então, é importante, fazendo, né, uma... o exercício da política e não fisiológica, né? Então, isso é muito importante. Dá cargo que isso é fisiologismo? Não. Porque você está compondo com o governo, você está dando apoio no Congresso, então, você... Significa que você está defendendo aquela política, né? Então, isso é muito importante. E na gestão, que é muito estratégica, que é isso que eu estou fazendo. A gente tem que chegar, juntar economia e política para que a política social, a política pública, chegue na ponta, chegue para quem mais precisa, né? Ah, Lula, mas o Lula está tirando o Bolsa Família de muita gente. É mentira. O Lula não está tirando. O Lula está tirando de quem já tem emprego e recebia a Bolsa Família. Empregado público que recebia, muitas vezes, alguns que recebiam, é claro, não eram todos, obviamente, alguns que já tinham emprego. E o Bolsa Família, ele... É para acontecer isso mesmo. A pessoa que arrumou emprego, ele tem que sair para dar oportunidade para outros. entrou 1 milhão e 100 mil pessoas no Bolsa Família, depois do governo Lula, porque estavam de fora, porque não podiam entrar, porque tinham duas pessoas, tinham pessoas recebendo duas vezes. Da mesma forma, só para ser um exemplo, um exemplo da minha casa, que é a Conab. No orçamento deste ano, tinha 2.600 reais, apenas de 2.600 reais, que é a feira que você faz por mês na sua casa, tá certo? Por ano, para a Conab como todo, como todo, no Brasil todo. Por ano, 2.600 reais. No governo Lula, quando foi agora no governo Lula, no mês de março, em Recife, ele lançou para o PAA meio bilhão de reais. Meio bilhão. Só o Patos está recebendo dois projetos esse ano, podia ter recebido mais, que são quase 600 mil reais. Ou seja, então isso é política pública. Está chegando para quem? Para o agricultor, que vai produzir alimento, ele vai ter renda na sua cidade, no seu local, no campo. E aqueles alimentos vão para quem? Para quem está passando fome, são 32 milhões de pessoas no Brasil que passam fome, que passam necessidade. Ou seja, então esse alimento pode chegar e diminuir essa condição de insegurança alimentar que eles estão vivenciando hoje. Então, a política pública tem que chegar. Então, é gestão. Isso em todas as áreas. isso eu estou falando da agricultura, mas pode ser na indústria também. O governo Lula está abrindo novamente a refinaria de Recife, que foi o maior erro do mundo ter fechado. Por quê? O preço do diesel subiu, porque o processamento do diesel ia ser feito na refinaria de Pernambuco, aqui em Recife, de Abreu e Lima. Ah, porque custou caro, teve corrupção, investiga, se manda prender quem fez. Tudo bem. Mas a população não pode ser prejudicada em relação a isso. Então, é outra ação que o governo está fazendo importante, que é para diminuir o preço do diesel no Brasil, que é que encarece os alimentos hoje, na maioria das vezes. Então, além de outras áreas, a fábrica de automóvel lá em Salvador, lá na Bahia, está sendo aberta, está sendo ofertada para uma outra montadora, pode ser chinesa, pode ser da Índia, enfim, mas está sendo viabilizada também. Para quê? Para gerar emprego. E assim por diante, a indústria naval, a questão das ferrovias, que é um dado muito importante, o processo de revitalização. O PAC é uma realidade, o PAC, que é o Programa de Acessoração do Crescimento, que é justamente para você fortalecer a construção civil. A habitação, que estava parada ultimamente, então a habitação é um ponto estratégico, que o governo, Lula, inclusive, vem inaugurar agora em outubro, aqui em Patos, esse conjunto habitacional. É confirmado, no caso, a presença do Crescimento Lula? vai vir agora em outubro, se for em outubro, ele vem, já está confirmada a presença dele aqui, aqui em Patos, ou seja, e vai vir outros mais, ou seja, na área rural mesmo. Está sendo relançado o Programa Nacional de Habitação Rural, para que as comunidades possam ter suas casinhas também financiadas no meio rural pelo governo federal, ou seja, então, tudo isso dentro de uma política estratégica. Muito bem, Lenildo, quero agradecer mais uma vez, pela sua presença, hoje aqui, já conversamos uma hora, viu? Passa muito rápido, né? E boa conversa, viu? Boa conversa, e eu quero agradecer a você, quero agradecer ao Jânio Medeiros, que é o proprietário da TV Só, ao Felipe, sempre pela presteza, né? E dizer que, quando eu venho a Patos, eu fico muito honrado de estar aqui, na TV Só, sendo entrevistado por você, que é uma pessoa extremamente competente, muito qualificada, atenciosa, e conhece bem, porque as suas perguntas são bem qualificadas, e isso favorece para que a gente possa desenvolver uma interação melhor com os nossos telespectadores, né? Então, fico agradecido também, e sempre que venha a Patos, né? Eu sempre estaria à disposição de vocês aqui, para poder dialogar e conversar sobre qualquer outro assunto que vocês queiram conversar. Então, muito obrigado. Vamos articular agora a entrevista com o presidente, né? Então, quando ele venha a Patos... Com certeza, com certeza. Já vou começar a articular. Muito bem. O farol político de hoje vai ficando por aqui, e eu agradeço a você pela audiência, pela sua interação através das redes sociais, pela sua audiência através também dos nossos canais de TV por assinatura. A gente volta semana que vem com mais um entrevistado e, claro, falando sobre política. Até lá, uma excelente noite a todos. Oferecimento Panificadora São Vicente. 50 anos de tradição alimentando sua família. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto zero quilômetro? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui, trabalhamos com motocicletas zeradas, de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto zero quilômetro aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Começou a quinzena do cliente na central da construção. Cerâmica Cerbras Tipo C Ipanema Beige, R$ 19,99 à vista. Massa Corrida Lux Balde, 20 quilos, R$ 36,99 à vista. Argamassa Quartzolite AC1, 20 quilos, R$ 14,99 à vista. Porcelanato Eliette 60A Siena, R$ 59,99 à vista. Entrega grátis e estoque mais completo da Paraíba. Central da construção, tudo em um só lugar. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções e produtos. trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores com melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. tá esperando o quê? Varejão do Óleo, aqui você conhece e confia. Tem gente dizendo que dá para aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula. no CCAA online, tudo ao vivo. Fale, aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala.